Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos dando sequência aos vídeos sobre o curso de teologia em questão da matéria hermenêutica avançada. Esse vídeo faz parte do curso de teologia do IBADEP. O IBADEP é o Instituto Bíblico das Assembléias de Deus, Ensino e Pesquisa, aqui do estado do Paraná. E esse vídeo faz parte do núcleo de teologia aqui da cidade de Peabiru, do campo eclesiástico da região aqui de Peabiru. O nosso pastor-presidente é o pastor Elias Anunciação dos Santos, o diretor de educação cristã é o pastor Wagner Conceição. E eu, pastor Clóviso, estou aí ministrando essas aulas de hermenêutica. É um assunto fantástico e maravilhoso. E nós vamos falar aqui, seguindo o livro, é um subsídio para o entendimento do livro, esses vídeos, nós vamos falar da página 145, que fala sobre o papel do Espírito na interpretação da Bíblia. E na sequência vamos falar sobre métodos de ensino. Então qual que é o papel do Espírito Santo na interpretação da Bíblia? Lá em 1 Coríntios 2 e 14, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Então o que é que nós acreditamos? Nós acreditamos que a palavra de Deus tem que ser revelada, iluminada ao homem. O homem recebe esse entendimento para que ele possa aplicar na sua vida. Então você pode perguntar assim, Professor, então alguém que é um ateu, ele não consegue entender a Bíblia? Ele consegue. Por quê? Porque ele vai usar métodos de interpretação hermenêuticos e ele vai compreender. É o que nós estudamos lá nos vídeos anteriores sobre a questão do significado. Então ele vai chegar ao significado. Ele vai entender o contexto, a gramática, o significado das palavras. Porém, ele não vai alcançar a significância do texto. O que é a significância do texto? É aquilo que o texto significa para o leitor. Então aquele texto ali, ele não vai ter significância para ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então alguém que é ateu, ele pode entender o texto. Por quê? Porque o texto foi escrito para ser entendido. Para que todos possam ouvir o Evangelho, todos possam entender a palavra. Porém, a significância, a aplicação desse texto, somente o Espírito Santo quem pode dar nesse sentido. Então aqui na página 151, nós temos aqui uma ilustração final dessas páginas. Que conta a história do professor Ludin Kupelweiss, da Universidade de Wissenheim, fez uma palestra intitulada Doutrina de Paulo sobre a justificação pela fé. Ele ministrou sobre a Interpretation School of Theology, a interpretação da escola de teologia. E ele discorreu ali, teologicamente, sobre a justificação que foi exposta pelo apóstolo Paulo. No final da palestra, do estudo, alguém chegou na esposa do professor Kupelweiss, e ela perguntou para a esposa dele, falou assim, qual que é a sua opinião sobre a justificação? O que que Paulo quis dizer quando ele falou sobre a justificação? Aí a esposa dele falou assim, olha, eu não tenho teologia, não sou formado em teologia. Mas o que eu entendo é que Deus fez tudo por nós. Então o professor fez o papel do quê? Do significado. Aquilo ali qualquer um poderia expor. Ele entendeu muito bem o que que Paulo quis dizer, expôs a teologia. Porém a esposa dele, ela ilustra a significância, a ação do Espírito Santo. Ela realmente entendeu, com palavras simples ela explicou. Deus fez tudo por nós. Então é muito lindo ali. Vamos dar sequência então aos métodos. Vamos aprender aqui alguns métodos de interpretação. Primeiro, o que que é método? Página 157, você que tem um livro, acompanhe. Você que não tem, eu vou tentar ser o mais didático possível. Então a palavra método, ela vem do grego. Duas palavrinhas aí, a preposição meta, que significa com, palavra com. E aí o substantivo odos. Odos significa caminho. Então são essas duas palavras aí. Então é o caminho pelo qual você vai chegar ao entendimento da palavra. É um método. Página 158, nós vemos aqui quatro métodos básicos para a interpretação da palavra. O primeiro método aqui exposto no nosso estudo é a observação. O segundo é a interpretação. O terceiro é a aplicação. O quarto é a correlação. Primeiro, a observação. É a fase do estudo que procura responder a pergunta. O que está dito? Então o observador, ele vê as coisas como realmente são. Nessa fase, o que você vai fazer diante do texto bíblico? Você vai observar o texto como ele é. O observador, ele deve ter concentração, perspicácia, imparcialidade. Então ele não está colocando a opinião dele ali. O que ele acha. A axiologia, o axismo não cabe nesse processo. Não é o processo que você vai aplicar o texto. Não. Você está interpretando a intenção do autor, o que o autor quis escrever, todo esse contexto exegético. Então aqui nós vemos algumas características de uma boa observação. Página 160. A observação é feita, deve ser registrada em papel, de modo curto, preciso e completo. Onde você vai colocar ali as suas anotações. Você vai procurar informações geográficas, histórico-culturais. Tudo isso daí você vai estar ali observando. Passos para a observação. Leitura do texto, anotações, observações gerais e perguntas. Segundo passo, divisão do texto em blocos de pensamento. Títulos, subtítulos, divisões, subdivisões. Você vai dividir o texto em tópicos, em partes. Terceiro passo, para a observação. Observação das leis de estrutura. Você vai ver comparações, contrastes, figuras de linguagem, causa e efeito, efeito e causa, proporções, repetições. Você vai procurar o clímax do texto. Tudo isso daí você vai estar observando. Quarto passo, observação de termos. Você vai procurar termos, ali, chaves, dentro da palavra. E você vai pesquisar. O que essa palavra significa no texto original, em hebraico, ou em grego, ou em aramaico. Essa palavra, o que ela se repete? Qual era o significado dela dentro daquele contexto, daquela época? Então, isso daí o observador vai fazer isso. Essa é a primeira fase. Cognitivos. Palavras que conectam uma frase à outra. Como, por exemplo, a palavra ser, portanto, mas, porque. São cognitivos. Quinto passo. Divisão do bloco de pensamento ou parágrafos em minúcias. Você vai ver essa divisão, vai observar. Sexto passo. Observação da forma literária. É uma poesia, é um paralelismo, né? Qual que é a forma literária ali que está sendo usada? É uma admoestação ou exortação? É um ensino? É uma narrativa, né? É um texto narrativo? Então, são coisas aí que você vai estar observando. Aí tem o segundo passo, que é a interpretação. Então, você sai da observação e você vai interpretar. A interpretação, ela já cabe a nossa opinião, ela cabe a nossa perspectiva, aquilo que nós entendemos e averiguamos ali. Então, a interpretação, como nós aprendemos em vídeos anteriores, pode ter muitas. Muitas interpretações sem perder ou sem contradizer o texto, sem sair do caminho. Por isso que você não pode pular etapas. Primeiro se observa, depois interpreta. Se você for interpretar antes de observar, você vai estar abrindo margens para erros de interpretação. Então, a interpretação é o processo pelo qual se encontra o significado do trecho que se estuda. Qual que é a diferença entre interpretação e aplicação? Há somente uma interpretação verdadeira para um texto, ainda que possa haver muitas aplicações. Então, você vai interpretar e a aplicação você vai aplicar ela em um contexto pessoal seu ou da sociedade, ou para quem você está ali ministrando, palestrando, pregando. A boa interpretação é um imperativo. Ela diminui o risco de incorrermos no erro de fazermos o acréscimo ou decréscimo da palavra de Deus. A aplicação, página 165. É a tradução de um princípio bíblico em termos de passos práticos. Então, a aplicação é essa. Aqui nós temos um exemplo, a importância da aplicação. Nós temos um exemplo no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus discursou do capítulo 5 até o capítulo 7. E o que ele fez ali? Ele aplicou o Antigo Testamento, a lei, ele aplicou aquele auditório que estava ouvindo ele. Ele fez ali uma aplicação. Ele não estava falando sobre o entendimento do texto. Não, mas ele estava aplicando de forma prática. Então, todo o Sermão da Montanha é uma interpretação da lei. Nós vemos ali que ele aplicou de forma simples, objetiva, para que todos que estivessem ali entendessem. Mas não contradisse de forma nenhuma o que estava escrito no Antigo Testamento. Então, nós vemos ali que ele aplicou isso de uma forma muito sábia e muito didática, muito pedagógica. Página 166 fala de dois extremos que deve-se evitar. Primeiro, desprezar continuamente a aplicação. A aplicação é importante. Sacramentar exclusivamente a aplicação também é um erro. Desprezando a observação cuidadosa e a interpretação coerente com os princípios da hermenêutica. Então, são coisas que devem andar juntas. Orientações para se fazer a aplicação. Página 166. Antes de se fazer uma aplicação, é preciso ter certeza de que a interpretação está correta. Então, antes de você aplicar, você deve ter certeza que a interpretação e a observação foram feitas de forma correta. Página 166, nós vemos aqui algumas coisas importantes na aplicação. Primeiro, ser seletivo, já que o texto pode ter várias aplicações. Ou seja, seletivo. Vou aplicar para quem? Por quê? Ser específico. Deve-se evitar generalizações tais como Deus quer que sejamos humildes. Mas como assim humilde? O que é humildade? Então, isso é muito raso, muito superficial. Deve ser mais objetivo. Ser pessoal. Isso é interessante porque alguém pode dizer assim, mas contradiz ali aquele princípio da oratória, né? De usar o pronome nós, vocês. Por quê? Porque aqui diz que deve-se usar, em primeiro lugar, o eu, meu. Então, deve ser pessoal, deve-se aplicar a mim, a minha vida. Em alguns casos, quando o orador tem domínio, ele pode usar também a expressão, quando estiver pregando, ministrando, a palavra você. Claro que deve ser evitado, para não ofender às vezes alguém que está ali. Porém, quando o orador tem domínio já, ele já pode usar essa expressão, você. Olha, você tem que tomar uma decisão, você precisa também, pode ser usado também. E é uma maneira de se aplicar diretamente a quem está ouvindo. E o último passo é a correlação. O que é a correlação? É você correlacionar aquilo que você está pregando a outros textos da Bíblia, textos paralelos, referências do Antigo Testamento, correlação de referências que tratam do mesmo evento, histórico. Então, você vai correlacionar. Correlacionar com contrastes. Existem textos que é um contraste com outros textos. Nós vemos, por exemplo, aqui, Mateus 4, que fala da tentação de Jesus, contrasta com Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, porque eles cederam à tentação e acabaram pecando. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos fazer o último vídeo, falando sobre a segunda parte, métodos especiais de estudos bíblicos. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar um comentário aí, para que possamos estar melhorando os nossos conteúdos. Que o Eterno continue me abençoando e até o próximo vídeo.